Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês 5 lições que eu aprendi com um grande empreendedor chamado Flávio Augusto. Esse Flávio Augusto, ele é muito conhecido nacionalmente porque ele é um empreendedor brasileiro, né? E ele é o dono da WiseUp, antigamente ele vendeu essa empresa e agora comprou novamente da Abril por milhões de reais. E ele também é dono do time lá nos Estados Unidos, o Orlando City. Ele é um grande empreendedor, um visionário, na verdade, que eu aprendi muita coisa ao estudar ele. Eu vou mostrar aqui alguns livros que ele tem aqui também, ó. Flávio Augusto versus a Geração de Valor 2, que eu aconselho vocês lerem também, porque você vai abrir um pouco mais a sua mente sobre empreendedorismo. Mas antes de tudo eu quero deixar um recadinho pra você. Fala empreendedor, beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados, ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados e você queira ter resultados constantes, eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Fala empreendedor, beleza? Fala empreendedor, beleza? Fala empreendedor, beleza? essa videoaula passo a passo. Então, um bom proveito. Deixando então o recadinho pra você, eu vou falar a primeira lição que eu aprendi com Flávio Augusto. A primeira lição é que você saia da zona de conforto. A zona de conforto é um dos principais motivos que a pessoa não tem sucesso com a sua vida financeira. Fica acostumado tanto, vamos dizer um exemplo aqui, ela trabalha nada contra trabalhar como funcionário, mas a pessoa está tão satisfeita com o salário dela, às vezes pode ser até um salário mínimo, até mesmo ela ganha de 10 salários mínimos, só que ela fica naquele mundinho de empregado. E se acontecer dela perder esse emprego, o que acontece? Ela vai ficar sem dinheiro. Então, você tem que sair dessa zona de conforto. Eu, antigamente, eu era funcionário. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que sair da zona de conforto. E o que eu comecei a pensar? Que única forma seria empreender. Porque se eu ficasse só na parte de empregado, o meu salário ia só ficar X valor. Eu não ia ter possibilidade de escalar muito mais ele. Então, eu comecei a falar, bom, eu vou ter que pedir demissão. Então, eu pedi demissão do meu emprego, já fazia dois anos que eu trabalhava, tinha grandes chances de poder ser um grande profissional, um grande advogado, ia me tornar um advogado da empresa, ia ser um gestor de uma equipe também. Só que a minha visão seria sair um pouco mais dessa zona de conforto, que seria empreender. Então, eu comecei a empreender. Não tinha muitos resultados com empreendedorismo, com marketing digital. só que eu já tinha alguns resultados, sim. Só que, eu falei, se eu focar e eu começar a colocar em prática, focar no meu negócio, eu tenho certeza que eu vou ter resultados. E não bastou um mês para poder começar a ter mais resultados, e que superaram o meu salário. Então, eu saí da minha zona de conforto. Se eu não saísse, eu não ia saber qual o resultado que eu ia ter. Então, isso é muito interessante de você ter essa visão, de sair um pouco mais desse quadradinho, desse mundinho, e você saber que tem outros ares para você começar a perceber. Eu não vou falar para você, para você pedir demissão do seu emprego. Não. Se você está em um emprego agora, e você queira empreender também, você primeiramente, veja se você começa a ter resultados no seu empreendimento. Se você começar a ter resultados que sustente os seus custos, aí sim você pensa em sair da empresa, para você começar a empreender. Só que, se for de uma forma contrária, eu peço que você não peça demissão do seu emprego. Você, pelo menos, crie uma base para você. E assim, quando você tiver resultados, aí você peça demissão, se for do seu interesse. A segunda lição é que você aproveite as oportunidades. Não perca as oportunidades que a vida dá para você. Você tem que perceber, você tem que ter essa visão de empreendedor, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se você, por exemplo, no meu caso, mais uma vez, eu sabia que eu tinha uma certa estabilidade por estar dois anos lá na empresa. Porém, eu sabia que também não era uma certa estabilidade. Então, eu tive que escolher duas coisas. Ou ficava como empregado, e provavelmente eu ia ser demitido ou não, né? Ou eu empreendia, e depois deveria ter sucesso no meu negócio. Então, eu falei, bom, eu vou agarrar a oportunidade de crescer como empreendedor. Como ter sucesso, fazer sucesso na minha vida mesmo. Então, eu comecei a empreender. Então, eu agarrei essa oportunidade de... Que era uma oportunidade muito nova na minha vida. Eu não sabia nada sobre como é empreender de uma forma online. E eu agarrei essa oportunidade. E hoje, eu não me arrependo. Eu hoje, atualmente, sou um empreendedor de sucesso. Ajudo muitas pessoas, milhares de pessoas, para poder empreender também. Então, uma das coisas que eu deixo para você aqui, é que você aprenda a desagarrar de algumas coisas, que outras irão dar mais oportunidade de crescimento financeiro para você. A terceira lição é que a inteligência não é sinônimo de sucesso. Muitos falam assim, Ah, o Joe consegue porque ele é inteligente. Ah, o Joe consegue porque ele teve condições. Ele tem berço de ouro. Ah, o Joe consegue porque ele tem conhecimento de informática. Nada disso, pessoal. Eu não tinha conhecimento... Nada disso, pessoal. Eu não tinha conhecimento de marketing digital. Eu não sabia como trabalhar com marketing digital. No máximo, eu tinha uma graduação em direito que não tem nada a ver com marketing digital. No máximo, eu tinha um conhecimento básico de informática. Na verdade, não era nada disso que me ajudava. Não é porque eu sou inteligente, nem porque a pessoa também é inteligente. Pelo contrário, a pessoa que é inteligente, ela já acha que sabe de alguma coisa. E aquela pessoa que não é inteligente, digamos assim, ignorante, né? Ela vai ter que se esforçar. Que, na verdade, eu mais me considero como uma pessoa que mais persiste e eu sou mais ignorante porque eu quero colocar a prática no que eu não sei. Então, eu luto por isso. Eu fui em cima saber sobre o marketing digital. Na verdade, nada a ver sobre inteligência sinônimo de sucesso. Eu conheço pessoas da minha faculdade que ela é inteligente, tirava notas altíssimas. Só que hoje está desempregada. Não consegue emprego em algum lugar. Não consegue passar no concurso. E hoje eu trabalho com meu negócio digital. Hoje eu trabalho com marketing digital e eu tenho mais sucesso do que pessoas da minha sala. Tiravam nota 10 lá, nota 9, 9 e poucos. Eu não vejo essa visão de que a pessoa inteligente é que vai ter sucesso. Não tem essa visão. Na verdade, é quem que se esforça e quem tem persistência que vai ter sucesso no seu negócio. Então, esqueça esse negócio de que inteligência é sinônimo de sucesso. A quarta lição é que você gere valor ao invés de querer ganhar dinheiro. Muitos que começam no marketing digital já começam a querer ganhar dinheiro. Já querem, não, agora eu quero ganhar aqui a comissão e tal. Eu quero vender, eu quero ganhar muito dinheiro com isso. Se você começar dessa forma, você tem a certeza que você não vai vender nada. Eu comecei sem nenhum resultado. Se vocês verem os primeiros vídeos que eu comecei aqui no meu canal, eu comecei mesmo a criar valor. Eu comecei a falar para as pessoas sobre o que seria marketing digital. Eu comecei a estudar e comecei a repassar esse conhecimento. Eu comecei a comprar livros. Se vocês verificarem sempre nos meus vídeos, eu tenho muitos livros atrás. E aqui, muitos desses aqui, do Flávio Augusto, que eu também adquiri. Que muitas das pessoas que sabem que eu estudo. Muitos dos meus casos de sucesso seria porque eu gerei valor para a minha audiência. Eu não apenas quis vender o curso, não quis vender x negócio, não quis vender x outro negócio. Apenas repassei conhecimentos e experiências que eu aprendi com o empreendedorismo. Você gera valor para ela. E automaticamente, você gerando valor, você vai ter o dinheiro caindo na sua conta. Ao invés de você focar apenas de ganhar dinheiro, foque em você criar conteúdos de qualidade para a sua audiência. E você vai perceber que ela vai dar muito mais valor nos seus conteúdos de qualidade do que apenas vídeos de venda. A quinta lição é que você tenha prioridades e não tempo. Como assim? Muitos falam, ah Diogo, você tem que saber que seu tempo vale dinheiro, que tempo é dinheiro. Sim, realmente, você vai ter que ver que seu tempo vale dinheiro, vale muito dinheiro às vezes. Se você começar a colocar prioridades ao invés de tempo, porque muitas vezes o seu tempo é tão valioso que você tem que escolher qual prioridade que você vai colocar na frente. Muitas das pessoas que têm sucesso, um deles é o Flávio Augusto que eu citei já para vocês, que você vai ter que escolher algumas prioridades para você colocar no seu negócio. Se você começar a verificar que você tem prioridade, por exemplo, eu comecei aqui no Marketing Digital. A minha prioridade era fazer vídeos no YouTube. Tinha vezes que eu pegava e voltava no meu trabalho, quando eu trabalhava, eu pegava e voltava no meu trabalho, no almoço, e engolia praticamente a comida, e eu criava vídeos. Gravava na hora do almoço lá, e depois eu editava e tentava subir no canal. Depois, quando eu voltava do trabalho, depois das seis, eu gravava mais um vídeo. Eu focava nessa parte do YouTube. Ah, também, outra coisa também, eu tirei umas férias de 30 dias, e as minhas férias inteiras eu trabalhei com vídeos no YouTube. Foquei e dei prioridade nele. Se você começar a colocar prioridades no seu negócio, no seu empreendedorismo, você vai ter muito mais sucesso, porque você vai focar em uma única coisa que vai dar sucesso para você. Não tente abraçar tudo, apenas dê prioridade naquilo que vai dar resultado para o seu negócio. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você gostou realmente, já dá um like aqui para você fortalecer a nossa comunidade. E também, se você é a primeira vez que está assistindo esse canal e gosta de empreendedorismo, marketing digital, marketing de afiliados, já se inscreva no canal. Lembrando, eu aconselho vocês a lerem os livros também do Flávio Augusto, não é nenhuma propaganda, né? Mas sim que você possa estar crescendo, fazendo o seu mindset, trabalhando a sua mentalidade empreendedora, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho